O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooperalfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E aquecedores Rassar, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. Bom dia. Bom dia, fazenderada, que passados mais de 30 dias da delação do diretor da JBS, vive em dias de apreensão e medo de vender suas boiadas e levar em calote, consequência de um país que vive uma vergonhosa crise política. No Brasil Central, a JBS chega a oferecer até R$ 12,00 a mais por arroba para conseguir matéria-prima, segundo o Sindicato Rural de Campo Grande. Muitos fazendeiros ficam reféns dos irmãos Batista. O sindicato aconselha a venda somente à vista para frigoríficos sem dificuldades. Mas os abatedouros mais próximos e não pertencentes ao grupo ficam distantes cerca de 1.500 quilômetros. Em Chapecó, os pecuaristas Wilson Nucatelli e Inácio Machado andam de cabelo em pé com essas notícias de calote. Para Romeu Betti, presidente da Cooper Alfa, o país está sem rumo, comandado por mãos enlameadas que pintam e bordam através do crime organizado. O roubo quase generalizado, desvios e vantagens indevidas alcançaram proporções gigantescas e inimagináveis. Que esse lixo humano em breve possa ter um fim. Oremos, já que esbravejar parece ser insuficiente, conclui o presidente Romeu Betti, presidente da Cooper Alfa Cooperativa, que recentemente fechou negócios de 44 milhões de reais com o grupo Sementes Estrela de Erechim, e foi recebida como banda de música pela população do vizinho município gaúcho. Voltamos depois do intervalo. Nossos valores servem de inspiração para as novas gerações. E tudo se conecta quando imaginamos o futuro. Simplesmente porque somos cultivadores de ideias. Acreditamos no que fazemos. Confiamos em nossos ideais. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. A Ossesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 260 cooperativas com 2 milhões de associados, gerando 57 mil empregos diretos e receitas de 27 bilhões de reais. Ossesc. Cooperar é sonhar. Produzir e crescer juntos. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto. Um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio. Fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado. Garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto. É a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Neste inverno, aqueça a sua casa. A Fergraal tem inúmeros modelos de fogões a lenha e as melhores condições de pagamento, até seis vezes no cartão. Na Fergraal tem fornos a lenha, aquecedores, torneiras elétricas, inúmeras marcas e modelos de chuveiros, a maior linha de rodízios, grande variedade de polias e todas as bitolas de tubos de PVC, registros e conexões. Fergraal, um supercentro de compras na rua 7 de setembro, Chapecó. E o presidente da Serassal, cooperativista Samuel Thyssen, foi um dos grandes homenageados da Fiesc deste ano. Ele recebeu das mãos de Grauco Corte, presidente da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, a medalha da Ordem do Mérito Industrial Catarinense, A matéria foi produzida pela TV COPE da FECO Agro e enviada ao Oeste Rural. Pense numa família orgulhosa, numa família que inspira, motiva, que está sempre presente. Essa é a família Thyssen. Ela veio em peso prestigiar o grande momento do Samuel. O gaúcho de Rio Pardo, que escolheu saudades como seu porto seguro, foi um dos seis agraciados com a Ordem do Mérito Industrial Catarinense. Representa, sem dúvida nenhuma, a força, a potência, a vontade, a gara do nosso agricultor através do cooperativismo. Suas organizações, seus dirigentes, a parte produtiva do Oeste de Santa Catarina somada no cooperativismo. Se estamos aqui, deveriam estar outros milhares, mas nós os representamos com muito orgulho, satisfação e com muita responsabilidade. Além do Samuel, a Fiesc condecorou também o governador Raimundo Colombo. Não que ele tenha sido um industrial. Não, nada disso. Colombo recebeu a comenda por serviços prestados ao segmento. Por exemplo, o fato do governo não ter aumentado a carga tributária ajudou as indústrias catarinenses. O reconhecimento sempre estimula e engrandece o trabalho de todos que estão lutando para fortalecer as ações de Santa Catarina e poder proteger a nossa sociedade. E eu acho que essa homenagem da Fiesc é um momento muito importante para toda a nossa equipe. Se fala muito de emprego e renda, enfim, e se esquece muito do empresário. A economia catarinense tem respondido de uma forma mais consistente, mais forte. E o melhor medidor é a geração de empregos. Enquanto a média no Brasil está acima de 13, no desemprego aqui está na faixa de 6. Isso é um resultado maravilhoso. E é sempre bom destacar quem gera emprego e também reconhecer a qualidade do trabalhador catarinense, que se soma e faz o Estado diferenciado como é Santa Catarina. Essa comenda é o mais alto reconhecimento feito pela Fiesc a pessoas e empresas que se destacam por seus feitos e, consequentemente, ajudam a desenvolver o Estado de Santa Catarina. Esse é o dia mais festivo da Federação das Indústrias, onde nós reconhecemos e homenageamos os industriais que, pelos serviços prestados, contribuem para o desenvolvimento do Estado, a geração de empregos e de riquezas. O reconhecimento por uma entidade tão importante quanto a Fiesc é todo um trabalho de um empresário que tem seus negócios, mas também representa o cooperativismo de Santa Catarina nesse evento. O Samuel é uma referência, é algo que, se a gente tem algo a dizer, dizer, olha, vai copiar alguma coisa, copia o que o Samuel está fazendo, porque preserva os valores, os princípios do cooperativismo com a sustentabilidade e a responsabilidade com que ele também tem que ser gerido. Criada em 2000, a Ordem do Mérito Industrial Catarinense valoriza aqueles que contribuíram para o desenvolvimento de Santa Catarina. Por isso, a família Serassá ficou tão bem na foto. Além de Samuel Tissim, presidente da Serassá, recebendo também a comenda, os empresários Álvaro Vaz, presidente da Artefama, Ademar Sapere, do grupo Fischer de Brusque, Carlos Rodolfo Schneider, do grupo H. Carlos Schneider, e o governador João Raimundo Colombo. Em Porto Alegre, o presidente da Cotrijal, o cooperativista Ney César Mânica, recebeu o título de Personalidade Competitiva Internacional 2017 durante cerimônia de entrega do 45º Prêmio Exportação, realizada no Teatro Bourbon Country. E você vai ver depois dos comerciais. Produtor rural de Abelardo Luz adquire trator de meio milhão de reais e diz que crise não segura o agronegócio. Essa, o Carlão Alessio e os filhos Diego e Rodrigo, de Faxinal dos Guedes, vão gostar. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa 50 anos. Grupo Bugio. Aurora. O Sesc. E aquecedores Rassar. A hora mais gostosa do dia. Toscana Aurora. Hum, é delícia. Aurora. É gostoso demais. Todo dia. Linguiça Toscana. Qualidade do início ao fim. Afinal, Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem Toscana da Aurora. Aquecedor Rassar. Um novo conceito de eficiência e qualidade no aquecimento à lenha. Menos mão de obra, menos energia, mais aquecimento e mantém a cama seca. O calor do tubo central se irradia para o ar e, através de ventiladores, a temperatura se mantém uniforme em todo o aviário. Aquecedor Rassar de até 50% de economia de lenha. Produzido por quem entende, aprovado por quem faz o bom resultado acontecer. Mais informações pelo fone 3621-1035. Rassar, tecnologia catarinense para o Brasil. 28 anos de qualidade em equipamentos. A Concisa, empresa que está revitalizando as ruas de Chapecó, só usa em suas máquinas combustíveis do TRR Safra Diesel. Primeiro, a entrega rápida, abastecimento de nossas máquinas e equipamentos sem problema nenhum. Segundo, redução de custo, porque se você for abastecer em um posto normal, você vai pagar bem mais caro. E terceiro, qualidade. E nós utilizamos, então, o tanquinho de ar lá também, no abastecimento de nossas máquinas, cumprindo a legislação brasileira. TRR Safra Diesel. Combustível de qualidade e rapidez na entrega. Tela Santim acredita na força do grande oeste catarinense e se orgulha do seu crescimento em sua especialidade. A produção de telas residenciais, comerciais e industriais. Tela Santim, oferecer qualidade e resistência é um compromisso de Tela Santim, uma marca de família que virou sinônimo de segurança. Tela Santim, Cercou, está seguro. Produtor Rural. Alvorada Engenharia e Topografia oferece serviços de medição de terras, retificação de áreas, desmembramentos e loteamentos. Elabora também projetos arquitetônicos e estruturais. Atende todo o oeste catarinense. Ligue 9-9107-7001 e obteia mais informações. Alvorada Engenharia e Topografia em Xaxim. A Uru Tu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Uru Tu, ponha uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Uru Tu tem também outras marcas de baterias e realiza testes no sistema elétrico do seu veículo. Rua General Usório 673, presta socorro também para máquinas agrícolas. Uru Tu, as baterias de sete vidas. Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooper Alfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E aquecedores Rassar, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. O arrocho econômico em que vive o país impediu o governo de lançar um plano safra mais audacioso. Após algumas atrapalhadas, foi anunciado R$ 190,25 bilhões. R$ 550 milhões para o seguro agrícola, valor ainda não garantido, e R$ 1,4 bilhão extras para a comercialização. O limite para o investimento é de R$ 1,5 bilhão para o médio produtor e de R$ 3 milhões para o grande produtor. O plano safra da agroindústria familiar terá R$ 30 bilhões em créditos para produtores rurais familiares. Pois sem ligar para as atrapalhadas do governo federal, um empresário rural aproveitou a crise para incorporar à sua frota de tratores um modelo top de linha e com tecnologia de ponta. A equipe do Oeste Rural foi até a Belar do Luz acompanhar a entrega. Diferente dos dias cinzentos e de muita chuva da semana anterior, a tarde ensolarada e de céu azul realçava ainda mais as cores daquele momento especial para pai e filho, que recebiam a chave de um trator Casey 260 Magnum, considerado um dos maiores e mais completos daquela marca mundial. Proprietários de duas coletadeiras Casey e três tratores menores da mesma marca, Júnior e seu pai Darcy Goldman, que são produtores em Clevelândia e Abelardo Luz, necessitavam de um equipamento maior e não tiveram muita dificuldade ao optarem pelo modelo Magnum 260. Humildemente, seu Darcy agradece a maneira cordial como foi tratado na Bugil Tratores, concessionária Casey de Abelardo Luz. Ela nos financiou através do CNH e eu fico muito agradecido através da empresa Bugil, que nos vendeu e nos deu esse privilégio com essa compra. Eu e o filho, nós estamos já com vários produtos da Casey, duas coletadeiras e três trator que são meu e do meu irmão à parte. Esse aqui, indiretamente, é só meu e do Júnior. Os outros trator são do meu irmão, mas nós trabalhamos juntos. O senhor é uma pessoa muito sensível, muito modesta, porque quem tem que agradecer essa preferência pela Casey, pela Bugil, é justamente a direção da Bugil. O senhor está agradecendo, mostrando que o senhor tem uma sensibilidade muito grande. O senhor tem propriedade em Clevelândia, no Paraná e também aqui em Abelardo Luz. O senhor extrai esse equipamento aqui no plantio do trigo agora, né? No plantio do trigo, corretamente. Quantos hectares o senhor vai plantar com trigo? O trigo seria 250 hectares de trigo. É, e precisa de um trator bom. É, um trator bom, né? Contente, né? E o equipamento que nós temos comporta um trator grande, senão não consegue fazer o trabalho corretamente, né? A gente está na linha Casey porque a gente se deu bem e a assistência também é muito bom aqui da Bugil. E a gente dá uma ligadinha, às vezes a manutenção já estão lá prestando trabalho, né? Então isso nos deixa muito confiante. É muito importante a gente continuar na mesma marca porque nisso você consegue, a hora que tu vai comprar um filtro, você consegue comprar para todas as máquinas, né? Do que você ter que um pouquinho em cada lugar comprar, se for, né? Então hoje a gente optou pela Casey porque para ela ela traz segurança no que ela faz. Qualidade de grão, tratores muito bons, muito confortáveis. Por isso que a gente optou pela marca Casey. Já isso, o senhor Darcy foi muito gentil com vocês aí, agradecendo a hospitalidade e as portas abertas para ele. Nada mais do que a obrigação de vocês abrir a porta para um clientaço como é ele. Isso aí, Thelmo. A gente tem que agradecer a seu Darcy pela sua gentileza, pela sua simpatia. Ele vem nos agradecendo, mas nós temos muito mais a agradecer a ele do que ele a nós, né? E é um empreendedor rural que está investindo no negócio aí porque se ele esperar pelo Brasil, ele não compra nunca, né? Isso, Thelmo. A economia está aí parada, está engessada. Então, graças a esses homens corajosos no campo aí que vão apostando ainda que o Brasil ainda vai dar a volta por cima, né? Quer dizer, o senhor Darcy está levando para casa um produto de qualidade, de ponta, de última geração, né? Está levando todo ele equipado com a agricultura de precisão, com piloto, onde com isso vai trazer todo o conforto e a tecnologia que o operador vai utilizar lá no campo, juntamente com a plantadeira dele. Um empresário que está focado em seu negócio e não espera muito do governo, a não ser que o deixe trabalhar sossegado, como disse. Grande Darcy Goldman, um exemplo de produtor rural. Veja depois do intervalo. Irmãos decidem permanecer no campo e investem em aves poedeiras e andam vindo à toa. Em um minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora, o Sesc e aquecedores Rassar. Somos cooperativistas, sim senhor, pelo espírito humano e empreendedor. E buscamos um mundo melhor. Nossos princípios são percebidos a cada ação. E trabalhamos para que nossa essência permaneça viva. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECO Agro tem o Cooper Pasto. Um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio. Fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado. Garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto. É a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECO Agro. Motorista. Ao dirigir, seja responsável. Um terço dos acidentes acontecem em frações de segundos. Como sintonizar o rádio ou atender o celular. E muito cuidado nas ultrapassagens. Se possível, evite viagens noturnas. E cuidado com a agoplanagem. Ela pode ser fatal. Respeite a vida. Apoio. Posto Gaúcho e Hotel e FAP Center. Onde o seu carro recebe combustíveis com o DNA Shell. 100% garantidos. Isso mesmo. Posto Gaúcho tem a gasolina V-Power. Qualidade mundial. Troca de óleo e loja de conveniências. Posto Gaúcho no bairro EFAP, Chapecó. Se você acha que secos chucatas só vende lanternas, faróis e acessórios. Saiba que lá você encontra veículos adquiridos em leilões oficiais. Em excelentes condições para restauração. Isso mesmo. Passe na Rua João Martins e veja os veículos à venda. Você vai mudar de ideia ao ver alguns modelos seminovos. Mas seco lembra. Se for dirigir, beba leite. Produtor Rural. Alvorada Engenharia e Topografia. Oferece serviços de medição de terras, retificação de áreas, desmembramentos e loteamentos. Elabora também projetos arquitetônicos e estruturais. Atende todo o oeste catarinense. Ligue 9-9107-7001 e obteia mais informações. Alvorada Engenharia e Topografia em Xaxim. Produtor Rural chegou o Acadian, o bioestimulante 100% natural derivado exclusivamente da alga Ascofilum nodosum, a espécie de alga marinho mais pesquisada no mundo. No extrato de alga Acadian existem diversos compostos que irão auxiliar as culturas agrícolas a obterem maior enraizamento, maior absorção de nutrientes, maior tolerância ao estresse, gerando mais produtividade. Sua aplicação é simples, pode ser feita com pulverizador. Acadian é mais um produto de qualidade que você encontra em Confortim Distribuidor. Telefone 3905-1300-Xapecó. As mais conhecidas marcas de rações para cães e gatos estão na AgroSul Agropecuária. Frangos de corte, pintos de um dia, pássaros e codornas. A AgroSul, Rua São Pedro, próxima à Aurora, Chapecó. Permanecer no meio rural é uma decisão que vem crescendo muito entre os jovens empreendedores, principalmente quando recebem o apoio dos pais. Conheça a história de dois irmãos de São José do Cedro que arregaçaram as mangas e partiram para um negócio próprio. A reportagem é da Eunir Malgarese, enviada ao Oeste Rural. Essa sinfonia toda mostra que tem muitas galinhas no aviário e que são destinadas à produção de ovos. No total, são 5.500 aves. Agora imagine a quantidade de ovos. Os irmãos Tiago e Alexandre e Lázari recolhem por dia 400 dúzias, ou seja, 4.800 ovos. Por mês, são 144 mil. Um alimento valioso, dos mais completos e recomendados para uma dieta saudável. Com o consumo de ovos em alta, surgem novas possibilidades de negócios no campo. É o que está acontecendo aqui no interior do município de São José do Cedro. Há pouco mais de um ano, a família Lázari está trabalhando com avicultura de postura comercial. Os irmãos Tiago e Alexandre já estão colhendo bons resultados. O projeto Avicultura de Postura surgiu quando esses jovens buscavam outras alternativas de renda para a propriedade. Além da bovindocultura de leite e produção de grãos, que já vinham sendo exploradas pela família. Alexandre está com 23 anos de idade e Tiago, 27. Eles receberam todo o apoio dos pais e hoje o empreendimento está aí, funcionando bem. E o mais importante, gerando emprego e renda para esses rapazes, que decidiram ficar aqui no campo. Bom, na verdade, assim, como o êxito rural está cada vez maior e a necessidade da agricultura continuar, eu optei por ficar na propriedade e incrementar mais os negócios da família, ajudando juntamente com o meu pai, minha mãe e meu irmão, trabalhando com outras atividades, não optar por apenas umas, para ter um incremento a mais na renda familiar. Alexandre, me fala um pouquinho da rotina de trabalho de vocês aqui. Como é que é lidar com a avicultura de postura? Olha, é muito bom, chega até a ser prazeroso até, porque você vem aqui e você está colhendo o seu trabalho, né? Você suou tanto para conseguir, agora você vem aqui e está colhendo os seus frutos, né? Então, no caso, o ovo, né? Então, é muito prazeroso, é muito bom. Todo dia tem coleta de ovos? Todo dia, três vezes ao dia. Três vezes ao dia a gente passa, a primeira recolha, depois mais uma, e daí, no fim da tarde, a gente passa de novo para recolher de novo. O conhecimento sempre esteve no foco desses jovens. Alexandre é formado em administração. Tiago fez o curso de liderança, gestão e empreendedorismo, do programa SC Rural, executado pela IPAGRE. Com planejamento, organização e orientação técnica, eles mantêm uma boa produção e conquistam mercados exigentes. Eu digo sempre que a atividade rural é uma das mais complexas que tem, porque a gente tem que ser na propriedade, além de agricultor, agrônomo, médico, veterinário, eletricista, mecânico, né? A gente tem que saber um pouco de tudo para conseguir se virar no dia a dia, né? E não depender só das outras pessoas. Eu fiz alguns cursos referentes às outras áreas, mas me ajudaram também na parte da administração da propriedade, que é bem complexa também, né? E a gente sempre tem um incentivo muito bom e muito grande também por parte de algumas entidades, como é a questão da IPAGRE, né? E um trabalho muito interessante, que é a questão da volta do jovem para o meio rural. Essa propriedade, com certeza, tem sucessor. E essa sucessão, ela só vai acontecer nas propriedades se essa propriedade tiver renda e tiver condições de fazer um trabalho digno para os jovens que estão voltando. Então, nesse sentido, nós temos na família Lázaro, o Tiago, o Alexandre, a família toda, uma visão bastante profunda do futuro. Cuidar de 5.500 poedeiras exige dedicação e tempo integral. Mas, como disse aí um dos irmãos, gostando do que se faz, o negócio anda. E domingo que vem, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, diz o que as aves poedeiras criadas no sistema de semi-confinamento necessitam para atender às exigências de bem-estar, fora das caiolas. E o helor Pedro Trevisan e o Natal Silvani comunicam que encerra hoje à tarde, na sede da Soco, em Chapecó, a sexta amostra de orquídeas e 28ª exposição de pássaros. Um bom passeio para a família e entrada grátis. E esta edição do Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.